Breve vem o grande dia em que lutas vindarão Todos os pobres agonias deste mundo cessarão Cessarão o céu o canto, pois não haverá mais dor E ouvir-se ao canto dos remidos do Senhor Oh que gosto estar com Cristo, escutando a sua voz Eu almejo hoje isto e segui-lo sempre após Cessarão o céu o canto, pois não haverá mais dor E ouvir-se ao canto dos remidos do Senhor